Poxa, xoxa, não fala sério, velho. É sério. O que? Chegamos duas horas da manhã. Da manhã? Tu é de onde mesmo, velho? Gonçalo. E teu nome? Dobby. Vem fazer o que aí? Renovar o Nadar. Valeu então. E aí tu, bacana? Chegou que horas? Chegou com ele. Chegou colado nele. Colado misturado. Olha aí. E aí, tudo bom? Tudo bom, meu dia. Seu nome é? Antôniel de Jesus. Tu é de lá também. Estou com eles também. Atrás de quem aí? E aí, galera? Tu tá bom, macho? Estou bom. Tu é de onde? Estou do Junco. Do Junco. Valeu então. Ô, vó. Tudo bem a senhora, minha vó? Tudo bem. O que é que você está fazendo aqui, mulher? Fazer um negócio de papel. E não é mesmo? Oxe, tem que fazer. Valeu então. Como é que está você? Tudo bem? Tudo bem. Você é de onde, jovem? Santa Cruz, do Matão. Vem fazer o que aqui, do Matão? Estou acompanhando minha mãe. Gente boa, não é não? Muito. A é guerreira, não é não? Demais. Quantos filhos? Quem é ela ou eu? Ela. Onze. Onze filhos. Rapaz, arredada mesmo. E aí, bacana? Eu tô aqui, Bitalo. Como é que é o teu nome? José Fidel. Tu é de onde? Sou do lado da Lagoa do Peixe. Lagoa do Peixe. Lugar bom de se morar. Só que lá não tem peixe, não. Vai dar uma lagoa e ia seca. É. E aí, bacana? Tudo bom? Tudo bom. Como é que é o teu nome? É José. Tu é de onde? Sou de Baraúna. Vem fazer o Anel Adab, hein? Oi, rapaz. E vai dar certo? Tá complicado o negócio. E tá complicado. Tá. O atendimento aí tá... Valeu, então. E aí, como é que tá o senhor? O senhor é de onde? Oi? Baraúna. Baraúna. E aí, como é que tá? Tudo bem, irmão, velho? Como é que é o seu nome? José. Hã? José. O senhor é de onde? É aí. Que hora é essa aí nesse relógio bonito, velho? Ó. Ninguém quer esse relógio. Quer os caras? Às vezes, né? Oxe, vai dar um trabalho pra tirar do braço, mano? Vale quanto esse reloginho aí? Trinta reais. Trinta reais. Bom todo. Dá a hora certa. Valeu. E aí? Tudo bem, você? Tudo bem. Teu nome, hein? Tu é de onde, mulher? Sou de Serrolande. Serrolande. Tá fazendo o que aqui, mulher? Oxe. Fazer aqui o... A não, o Adab aí. É, o Adab. Vai dar certo, né? Valeu. Essa guerreira aqui. Como é que tá a senhora, mulher? Bem. Como é que é seu nome? Luísa. E a senhora é de onde, Luísa? Saraculha. Hã? Saraculha. Vai, é o primeiro dia que tá vindo, é hoje? É. Vai dar certo, tudo, hein? Tem um pai em Deus que tem. É. É, tem um pai. É longe, não tem carro. E aí? Não tem carro. Tem que organizar direitinho, né? Pessoal da... Valeu, então. Oxe, oxe, oxe. Ó, o pessoal aqui. Ô, vó! Como é que tá a senhora, minha vó? Eu tenho. Mulher guerreira retada. É. Como é que é o nome da senhora? Não dá sim. A senhora é de onde, mulher? Sou de Saúde. Saúde. O gabão de se morar, não é não? Claro. E esse cabelo branco da senhora é natural, é? É idade. É idade. A senhora tem uns 35 anos, mulher? Quanto? 35, por aí 40? Só do lado. Valeu, então. Valeu, bacana. Olha aí, ó. Aí, o repórter. Fala sério, véi. Dando um giro nesse momento aqui, ó. Pessoal conectado, aguardando aí o atendimento. Vamos ver, né? Pessoal já chegou aí já? Chegou no portão aí já? Já chegou? Entrou um aí dentro. Entrou um aí dentro. Retorna aí nos estúdios.